Amém, glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor, vocês estão cansados, ó, parece que tá, glória a Deus, me sinto feliz e honrado de estar aqui com vocês, mas essa oportunidade que Jesus nos concedeu, eu creio que Deus tem mais pra gente nessa noite, você também crê nisso? Se você puder, fala pra quem tá do seu lado, Deus tem mais pra você nessa noite, quem respondeu, quem não tá cansado, se puder e se quiser ficar de pé, pra gente ter esse momento, bom, eu me sinto mais livre de pé adorando a Deus, mas fique à vontade, se você quiser continuar sentado, assim será melhor pra você, mas vamos adorar a Deus, eu fico feliz de estar aqui com vocês, eu creio que Deus em tudo tem o seu propósito, Ele não nos traria aqui em vão, não te traria em vão, então tem algo reservado do céu pra você nessa noite, você crê nisso? Aleluia, vamos adorar a Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Jesus, feche seus olhos, comece a entregar a sua adoração a Ele nessa noite, nós te adoramos, Jesus, tu és bem-vindo aqui, não há nada que queremos mais que Tua presença. Pela presença. Comparar a esperança viva Tua presença, Deus Diga eu provei e vi Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha de Deus faz Tua presença Pobre de Deus, vamos erguer as nossas mãos E dizer que Ele é bem-vindo aqui Cante isso, vamos! Santo Espírito é Santo Vem lutar em cheio Diga o desejo do meu coração É o desejo Sermos inundados por Tua glória Senhor Santo Espírito é Senhor Vem lutar Senhor Vem lutar em cheio Diga o desejo do meu coração É o desejo Diga o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Sermos inundados por Tua glória Nós queremos ter mudado por Tua glória Diga o desejo do meu coração Eu provei e vi Do mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha de esvar Tua presença Diga a sua voz Diga o mais alto que você puder E diga que Ele é bem-vindo Santo Espírito Santo Espírito é Senhor Vem lutar em cheio É o desejo É o desejo É o desejo Sermos inundados por Tua glória Sermos inundados por Tua glória É o desejo Santo Santo Espírito é Senhor Vem lutar em cheio Vem lutar em cheio É o desejo É o desejo Sermos inundados Sermos inundados por Tua glória Tua suas mãos o mais alto que você puder E diga isso A Ele a glória A Ele a glória Sermos inundados por Tua glória Só pra Ele Sermos inundados por Tua glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre A Ele Quão profundas riquezas Quão profundas riquezas O saber e o conhecer Deus Diga Diga quão insondáveis Quão insondáveis Quão insondáveis Seus juízes Seus juízes E seus caminhos Só a Ele a glória Diga isso A Ele a glória A Ele a glória Só 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 a Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre Amém Vamos dizer mais uma vez A Ele a glória 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 Nós vimos pra Te adorar, Jesus Toda honra e toda glória Nesse lugar É só pra Ti Só pra Ti Só pra Ti A Ele a glória Só pra Ti, Jesus Todo o seu coração Cante isso mais forte Só pra Ele Só pra Ele A Ele a glória A Ele a glória Pra Te adorar Eu vivo Só pra Te adorar Eu vivo Só pra Te adorar 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 Jesus Só pra Te adorar Jesus E nada mais E nada mais Só pra Te adorar Só pra Te adorar Só pra Te adorar O céu Diga Proclama Proclama Pois ressuscita Sim Diga Diga Que Ele é invencível Sim Diga Que Ele é invencível Digo Digo Se adorar Oh porkräfish Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus não poderoso esse nome é Mais forte que tu é Poderoso ensinou Vamos à igreja, vamos dizer que Ele é invencível Ele é É invencível Diga, teu é o reino E teu é o reino E teu nome está poderoso Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é Jesus Esse nome é poderoso Acima de tudo Acima de todos Ele é Você pode começar a adorar o nome dEle aí Oh, nós te adoramos Jesus Tu és poderoso Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Diga, minha alma anseia Minha alma anseia por Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Diga, minha alma anseia Minha alma anseia Minha alma anseia Não anseia por Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Me almanceia por Ti Me almanceia por Ti A nossa alma seia por Ti Jesus, Jesus Será que existem corações sedentos Pela presença Dele aqui nessa noite Comece a expressar isso com a Sua voz Com as Suas mãos, com o Seu corpo Nossa alma seia por Ti, Jesus Vem sobre nós Vem sobre nós Jesus, Jesus Só Tua presença me satisfaz Jesus, Jesus Santo, Santo É o Senhor Diga quem Ele é É o Senhor Deus Diga que Ele é digno 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 de louvor Diga que Ele é digno de louvor Te manda de louvor Só tu és santo Só tu és santo E não há outro Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Diga só ele é Só ele é Vamos igreja Só tu és Só tu és E não há outro não Não há outro como tu 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 Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como Tu, não há outro como Jesus Só Ele é santo, só Ele é Só Ele é santo, Ele é Teu nome é acima de tudo, acima de todo Jesus Não há outro como Tu, não, não, não há Aplauda o nome dEle mais forte, Ele é digno, Ele é digno Aleluia Aleluia Aplauda o nome dEle mais forte, Ele é digno, Ele é digno Aplauda o nome dEle mais forte, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno Aleluia Aplauda o nome dEle mais forte, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno Em Espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Em Espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Rei dos ex E Senhor Te entregamos Nosso vivo Reduzes E Senhor Te entregamos Nosso vivo Pra Te adorar Foi que eu nasci Oh Jesus Meu prazer Te adoramos Meu prazer é estar Nos atos Que eu nasci Amor É aqui que flui o amor Em Tua casa Meu prazer Meu prazer é viver Em Tua presença Em Tua presença Oh Oh Escuta em 2018 Através de uma profecia Deus me disse Deus me disse que aquela semana Eu escreveria algumas canções E durante aquela mesma semana Que Deus usou alguém Pra falar comigo Eu escrevi algumas canções E através daquela profecia Eu me lembro como hoje Que Deus disse que através dessas canções Ele curaria vidas Curaria famílias Eu me lembro como hoje Ele disse que Essas canções Curariam almas Não só aqui no Brasil Mas essas canções E curaria no mundo Salvaria pessoas Salvaria vidas Salvaria famílias Salvaria casas Eu me lembro que naquela semana Eu recebi aquela profecia Sobre a minha vida E me reuni pra compor Algumas canções E naquela mesma semana Deus me deu algumas músicas E eu quero cantar com vocês Três dessas músicas aqui hoje Se você souber Cante comigo Eu creio que você vai fazer parte Dessa promessa Comigo também Amém Vamos cantar essas músicas Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra o teu vento Sopra o teu vento Aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Seu desejo no seu coração Vamos cantar isso pra ele Jesus Jesus Essa casa é sua Essa casa é sua Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Diga apareça Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Apareça 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 Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça 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 Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Era eu, o condenado Era eu, era eu, era Diga condenado, o condenado Era eu, era eu Era eu, o condenado Era eu, era eu O condenado era Mas ele foi julgado em meu em seu lugar Vamos dizer, ele foi Ele foi julgado Em meu lugar Onde eu tenho Ele foi julgado Em meu lugar Onde eu encontro O ar que eu respiro Oh, aleluia Tudo que eu vejo Me faz lembrar você Do menor ao maior Tudo que eu sinto O ar, aleluia Em você Aleluia Toda criação A cantar, aleluia 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 Toda criação Diga aleluia Aleluia Toda criação Toda criação De toda criação Toda criação Te louva Te louva Toda criação Te louva Toda criação Te louva E passou Leandro Marques Toda criação Toda criação Obrigado.